Então pessoal, estou aqui com essas panelas aqui, tanto essa quanto essa e aconteceu o seguinte, essa panela aqui não está funcionando, está na tomada ligada ali e mortinha da Silva. Então eu quero ensinar vocês hoje como recuperar uma panela dessa, tem muita gente que joga essas panelas fora, então já deixa aquele joinha se vocês gostam desse tipo de conteúdo para estar ajudando o canal e se inscreva aqui também, ative o sininho e vamos começar. Existem vários modelos de panela elétrica, mas o esquema elétrico delas são tudo iguais, então eu quis trazer isso aqui para o canal, as vezes tem pessoas que tem essa panela e do nada ela para de funcionar, o que acontece quando essa panela para de funcionar? Então vamos lá, vamos abrir ela, essa aqui no caso ela tem um cabo removível, vou estar tirando o cabo aqui fora, vou tirar essa parte aqui também que é o reservatório de água. Aí vocês vão olhar aqui nas laterais, normalmente está tampado, mas tem uma etiquetinha aqui que esconde um parafuso, eu já deixei ela aberta como vocês podem ver aí, ela está já aberta, esse parafuso fica aqui meio amoitado, vocês vão soltar ele e pode puxar aqui que normalmente ela abre. Está puxando aqui, então quando abre ela, aqui no caso vamos lá, vamos agora ver aqui dentro da panela. Quando abre ela pessoal, quando essas panelas costumam parar de funcionar, na maioria das vezes, na maioria, na maioria, é o fuzil termostato. Esse fuzil normalmente ele fica aqui, ele fica aqui na entrada de energia, tem um cabo de entrada, tem o outro aqui de alimentação e tem o neutro aqui. Normalmente ele está em um cabo de entrada, no caso ele deve estar escondido dentro desse turbo termostático aqui. Então eu vou estar tirando aqui, vou descapiar ele aqui e aqui está a peça que causa todo o paramento da panela. Esse fuzil termostato, o correto é você substituí-lo, mas eu vou fazer uma ligação direta para vocês verem que fazendo a ligação direta também funciona, porém você não tem mais a proteção. Então fique consciente disso. Na maioria das vezes o que ocorre esses defeitos é o fato de você deixar essas panelas muito tempo ligadas. Então a panela fica muito tempo ligada na tomada e acaba por, esse fuzil aqui termostato acaba por abrir. Eu vou fazer um teste aqui com o multímetro para vocês verem que realmente ele está aberto. Vou colocar aqui na escala de bip. Vou encostar uma ponta na outra para vocês verem. Certo? Vamos lá, vou colocar um aqui nessa ponta. O outro nessa, olha lá. Não conduz, olha. Como vocês podem ver, olha. Então a panela não liga mais. Então, se você está aí, você não tem... Ah, eu não tenho esse fuzil termostato aí. E agora, o que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa que você tinha que fazer é procurar substituí-lo, tá? Não fica deixando isso aqui ligado direto, porque é perigoso, fica sem proteção. Mas, no caso aqui, eu vou estar mostrando como fazer isso. Existem duas maneiras. Eu posso tanto fazer isso, assim, ó. E torcer ele aqui, tá? Um no outro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó, estou entortando aqui. Uma perna próxima à outra. E torcer assim, ó. Ó. Com o auxílio de um alicate, porque o importante é que esse aqui está muito bem apertado, tá? Ó. E eu continuo torcendo. Segundo passo agora a fazer, eu vou estar agora deixando ele reto aqui, tá? E recapiando ele novamente, para que isso aqui não fique exposto. Então, estou aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho agora, porque ele ficou muito, muito grosso. Ó, como vocês podem ver. Mas eu preciso fazer isso. Isso aqui tem que ficar coberto. Essa manta aqui é uma manta térmica, né? Que ela suporta temperaturas bem altíssimas. E eu fazendo isso aqui, eu já sei que a panela vai funcionar. Eu vou fazer os testes de novo aqui no mutime. Deixa eu ter certeza que esse negócio está bem lá dentro mesmo. Ele não pode ter contato com a carcaça. Então, eu vou aqui, ó. Vou puxando aqui e massageando de uma forma que ele venha parar do outro lado. Na maioria das vezes, você sempre... Ó, é muito difícil dar problema nas outras partes. É sempre essa daí. Então, eu vou lá, vou catar o multímetro aqui, ó. Colocar ele aqui de lado aqui. Vou fazer o teste de continuidade aqui para vocês verem, ó. Ó, liguei. Não sei se está dando para vocês pegarem no vídeo aí. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma ponta. Eu vou colocar aqui no início aqui da onde... Da alimentação, né? Onde vai o cabo. E vou na outra parte, na outra extremidade aqui, que vem aqui, ó. Olha lá. Como vocês podem ver, está conduzindo agora. Mostrando que agora, né? Como eu enrolei uma ponta na outra. Fiz uma ligação direta. Então, aqui eu estou forçando a panela a ligar. Porém, pessoal, isso não é o indicado, tá? Mas, se vocês quiserem fazer isso, podem fazer que suas panelas vão funcionar. Mas, não se esqueça de estar substituindo esse fuzil termostático. Porque ele é a proteção da sua panela. Bom, agora ele está aqui no meio já. Já senti. A tela ultrapassou um pouco. Eu vou estar prendendo ele ali, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas... Tem um lugar aqui que ele vai preso aqui, ó. Então, eu vou colocar esse meio preso ali. E já vou fechar a panela. Porque ele não tem mais o que fazer aqui. Tá? Então, eu vou estar colocando aqui de volta. Ó. Vocês vão ver que o parafuso ali vai querer sair, ó. Olha lá. Porque eu estou colocando ele. Como eu estou colocando essa parte aqui. Tirar aqui para eu ver o encaixe dele aqui melhor. O certo é dar uma limpada, tá? Pessoal, dar uma limpada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês. Mas o correto é dar uma limpada nisso aqui. Vou estar pegando aqui uma chave Philips. Ó. Peguei a chavinha Philips. Vamos colocar aqui. E está aí, pessoal. A panela está de volta aí, ó. Certo? Agora vamos ligar ela na tomada, né? Para nós saber se realmente deu certo mesmo. Vou estar ligando ela aqui. Bom, pessoal. Vou levar ela no lugar aqui porque não tem tomada aqui por perto. Então, está aqui, pessoal. Está colocando ela aqui na tomada. Para vocês verem. Ó. E aí, como vocês podem ver, ela voltou a funcionar. Ó. Então, é isso aí, galera. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado, né? Pode ter ajudado algum de vocês aí, que tem uma panela dessa. Ou pode ser esse modelo também, tá? Não importa a marca, o modelo. Todas elas têm esse fuzil termostático, tá? Todas elas, sem exceção. Então, na maioria das vezes, é esse fuzil. Muita gente joga essas panelas fora por simplesmente não saber dessa parte aí que esse fuzilzinho aí costuma abrir. Então, muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like, se possível. Tá? Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Venha fazer parte dessa família aí. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.